Eu não fiz nada não! Puxa, puxa. Cuidado, você não caiu aí. Tá matando ele. Puxa, puxa. Tô tentando. Puxa. Você está vivo ainda. Puxa, puxa. Deixa o puxinho que eu puxar lá. Matou ele? Entendado. Toma. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Aqui, aqui, irmãos. Dá-lhe? Aí. Mordeu ele. Não, cuidado, você vai machucar ele. Ai, meu. Ai, meu. Que cobra. Dá-lhe, dá-lhe na cabeça dela, moço.